Obrigada, meu irmão. Obrigada, James, pela participação. Deixa eu te falar. Olha, eu sempre defendo as forças policiais. Seja polícia civil, seja polícia militar, seja polícia federal. Não interessa a instituição. Gente, de verdade, foge de mim. Mas, pelo amor de Deus, tem que haver muita cautela. Primeiro, não pediram a prisão preventiva deste cidadão? Porque a pessoa se apresentar ali, já tinha toda a certeza que foi o cara que matou a menina. A menina já tinha o histórico de várias denúncias, medida protetiva contra o cara. Fugiu de Jatai pra ir pra Uberaba, o cara foi atrás. E desferiu quatro golpes fatais nessa menina. Tava escrito que ela ia morrer, né, gente? Tava escrito que ela ia morrer. Aí o camarada se apresenta, ele escolhe o feriado. Uberaba é feriado. O camarada vai na delegacia, no feriado, chega lá, não tem nenhuma... Será que não tem um esquema de plantão? Poxa vida, eu fico surpresa, sabe? Morei ali, inclusive já apresentei o jornal que pegava na cidade de Uberaba. Fico triste, triste. É de se lamentar. E eu acho que tem que servir de exemplo a todas as forças policiais. Pra quando uma pessoa precisar, chegou ali, o principal suspeito, já ter ali na cara, ó, já ter pedido aí, esse pedido de prisão preventiva. Se tivesse o pedido de prisão preventiva, o cara ia ser preso. Esperou, na expertise dele, esperou passar o flagrante, mas tem a prisão preventiva decretada pelo judiciário. E assim ele ficaria em cana, porque é igual a irmã falou. Vai matar outra. Um cara que machuca mulheres é assim. Está preso um suspeito de furto, que atropelou um policial militar e fugiu de uma abordagem. Fred Silveira. Obrigada, Fred Silveira. Gostei da sua participação. Acho que ele tá numa elegância, viu? Meu Deus do céu. Um cheiro pra você, meu amigo. Ó, muito obrigada pela audiência de hoje, que foi muito boa. Foi espetacular, porque essa conexão nossa não é de agora, né, meu amor? Ó, cheiro no coração. Divertam-se em feriado, por favor, com muita cautela. Segunda-feira, tô de volta na cidade. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, coração. A gente soube do estado de piora do Maguito Vilela. Trouxemos algumas informações do Cidade, mas você tem as últimas informações. Boa noite pra você. Tenho sim, Silvia. Eu vi informações atualizadas. Boa noite, obrigada. Boa noite pra você de casa. Maguito Vilela está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e foi entubado hoje. A repórter Revana Oliveira chega com as últimas informações do Boletim Médico. Revana.